Esta semana, em meio às manifestações contra os cortes de recursos na educação, alunos e professores do campus da Universidade Federal em Blumenau e institutos federais apresentaram uma série de trabalhos científicos. Como a gente tem poucos anos de história aqui em Blumenau, ao redor de cinco anos, a ideia partiu nesse momento de crise que a gente vive, tentar compartilhar um pouco com a sociedade blumenauense os trabalhos que a gente vem desenvolvendo aqui dentro, a nível de pesquisa, a nível de extensão, a nível de desenvolvimento cultural, porque muitas vezes a mensagem única que a gente consegue passar é o trabalho de ensino. E a universidade não é somente de ensino, é uma instituição de ensino, mas que tem um papel importantíssimo no desenvolvimento científico, tecnológico, artístico, cultural da sociedade de uma maneira em geral. Então aqui a gente traz alguns exemplos, alguns pôsteres de pesquisa que eu e alguns colegas desenvolvem aqui com os estudantes, e nos mais diversos ramos. A ideia é mostrar para a população os projetos que a gente faz aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus Blumenau, assim como todas as outras universidades da UFSC, nos campos de Araranguá, Florianópolis, Curitibano, Joinville, também fazem projetos de pesquisa, de projetos de extensão, e a gente está aqui para mostrar para a sociedade os trabalhos que a gente realiza dentro da universidade. Formando-a no curso de Engenharia Têxtil, Jéssica acredita que o trabalho visto pela sociedade é um incentivo, uma porta de entrada para o ensino superior. Aqui tem muitos trabalhos expostos nos nossos projetos, de extensão, de pesquisa, também estamos falando sobre as graduações, para quem tem alguma dúvida a respeito da graduação, estou aqui disponível, vou me formar em Engenharia Têxtil, e eu acho que a universidade tem que continuar existindo, para também dar oportunidade para quem ainda não acessou esse lugar, e também para quem já está nela, continuar também estudando. Ao conferir os trabalhos, o vereador Bruno Cunha, que também é professor universitário, enalteceu a iniciativa acadêmica, falou de sua importância, e fez referência às manifestações da última quarta-feira. A gente quer tirar alguns rótulos que são colocados, e mostrar para as pessoas que essa não deve ser uma luta de partido X, partido Y, de lado político A, de lado político B, mas deve ser uma luta de todos os brasileiros para a educação, porque nós precisamos sim de investimentos, de projetos sérios, de projetos corretos, mas de investimentos fortes e intensificados na questão da educação, da pesquisa científica, o caminho do desenvolvimento, a história mostra isso. A gente não tem nenhum caso na história de país que foi para frente com os cortes na educação. Há que se rever muitos investimentos? Há, mas a gente precisa. E os trabalhos acadêmicos que estão sendo feitos aqui pela instituição precisam ser apresentados para a sociedade, para que a sociedade possa realmente sentir o impacto, aquilo que está em jogo. É esse o ponto de vista, é esse o nosso posicionamento acerca desses cortes e dessas manifestações. O diretor do campus da Universidade Federal em Blumenau, professor Dr. João Luiz Martins, destacou os cursos ofertados pela instituição e a relação com o mercado de trabalho local. A empresa, a indústria de texto, toda a região, toda essa parte de desenvolvimento e inovação ligada à parte de texto, que eu acho que é de referência regional. Tem a parte toda de materiais, dos objetos, e tudo aquilo que a gente pode desenvolver de pesquisa para poder contribuir com o processo produtivo. Além disso, nós temos um curso de controle e automação que desenvolve tecnologias importantes, principalmente na área de TI e na facilidade industrial, para buscar inovações na área industrial. E, sem contar também, todos os projetos que a gente tem na área de educação, buscando alternativas para ajudar na educação, na formação de pessoas. Haja vista que o nível superior, hoje, é, sem dúvida, o nível responsável pela formação dos demais. Ali que a gente forma os professores, que vão para a sala de aula e que a gente consiga contribuir de uma forma melhor. Então, o que está sendo exposto nessa praça, hoje, é um pouco da tecnologia, do trabalho, da área de educação, de todos os projetos de inovação que a gente desenvolve, uma série de projetos de extensão também, tanto de inclusão social, como também de referência internacional, inclusive.